Bem impactante. Eu já tô com medo. Eu já tô com medo. Oh, meu Deus! Ixi! Eu não sei mais de nada. Não sei mais de nada. Também já existiu. Eu pego o discurso do Thiago, eu só consigo interpretar assim, Gil, você vai ser o próximo iluminado. Eu digo, tá certo, Thiago? Todo discurso do Thiago, eu só acho que eu vou ser o próximo iluminado. Ai, todo discurso dele. Gente, o cara, ele tem muito dom, né? O cara sabe muito o que tá fazendo. Ele tem muito dom. Sabe muito.